E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Factions aqui no canal, se você é novo por aqui, se inscreve aí no canal, beleza? E galera, quero ver geral dando like aí nesse vídeo, nossa meta é 10 mil likes, vamos nessa, deixa o seu likezão aí, beleza? Também ativa o sininho aí no canal, se não tiver ativo ainda, deixa as notificações ligadas. Galera, eu tô usando o moletom da LGN, esse aqui é o moletom cinza, a gente também tem o moletom preto, se vocês quiserem, o link tá na descrição. A gente tá fazendo uma promoção aí do moletom e também a loja tá em 3x sem juros, você pode comprar 3x sem juros, beleza? Tô jogando bastante Factions, apesar de não ter postado um episódio pra vocês ontem, ontem eu postei um vídeo de Bad Wars aí com o CF, se você não assistiu, depois de ver esse vídeo, passa lá no canal. Eu falei que eu ia postar 5 episódios por semana, acho que semana passada eu postei 6, então eu quis dar uma variada aí e ontem eu postei um vídeo de Bad Wars, mas agora começa normalmente a nossa programação aí, todo dia 10 horas da manhã eu vou postar um vídeo aqui no canal de Factions, beleza? E galera, eu tava aqui dando uma farmada, matando uns golems, pegando bastante ferro, inclusive já compactei aqui bastante ferro no meu inventário, já deixei eles aqui em blocos e eu vou vender tudo com vocês agora, vamos ver com quanto de grana que eu vou ficar, beleza? Esses blocos aqui já vão deixar a gente com 6 milhões, beleza? Isso aqui já vai fazer a gente passar de 6 milhões e tem um baúzinho aqui ó, escrito login, que foram os outros blocos que eu já fui compactando aí. Eu fiquei aqui acho que uma hora no server farmando e vamos ver quanto de grana eu vou ganhar galera, tô com 6 milhões, 6 milhões e 800k, vai passar de 7kk, beleza? A gente já vai chegar perto aí do Money Top, eu tava meio triste porque eu tava muito longe do Money Top, 7kk e 200 mil, vamos ver o Money Top. O Money Top já tá com 8 milhões, então eu preciso de mais um pouco de grana pra eu chegar no Money Top. Vamos formar esses golems monstros aqui. A gente inaugurou aqui o nosso VIP novo que é o VIP King e ele ganha o Sharpness 6 galera, um encantamento novo muito, muito bom aí que dá mais dano e também o Protection 5 on Breaking 4, encantamentos novos aí que protegem mais a armadura e também fazem ela quebrar menos, beleza? Você vai tomar mais porrada e a armadura vai quebrar menos. Além desses itens aqui que são muito, muito bons, a gente também colocou a eficiência 6 na picareta. Eu vou falar pra vocês, eu testei numa outra conta, essa picareta de eficiência 6 ela é muito, muito, muito boa, velho, muito boa, parece que você tá no criativo, parece que você tá minerando de Game Mod 1, de verdade mesmo. Like no vídeo aí pra gente ficar pronto, vamos pegar essa picareta e vamos testar ela lá na mina, beleza? Eu quero ver se ela é realmente tão forte aí, vou mostrar pra vocês, eu quero saber o que vocês acham dessa picareta. Porque minerar é uma das coisas mais demoradas, que mais, sei lá, entediam aí, deixa você bem no tédio mesmo e é uma parada que, assim, é um pouco hard, né? Minerar é um pouco hard. Então a gente quis fazer aí pra vocês um jeito da mineração ficar um pouco mais tranquila que aí com essa picareta nova que você pode, inclusive, comprar aí no mercado, se alguém tiver vendendo, você pode comprar aqui nessa aba de ferramentas, beleza? E a galera vende tem pra caramba aqui, mano, meu Deus do céu, velho. Eu não fiz um vídeo ainda vendendo coisas aqui no mercado e tal, comprando coisas e fazendo investimentos e agora acho que a economia do servidor já tá legal, dá pra gente começar a explorar bastante esse mercado, fazer algumas vendas aí na trollagem, sei lá, vender um item muito bom, tipo uma caixa misteriosa por um de grana. Acho que vai ser legal fazer umas coisas assim pra ajudar aí o pessoal que tá começando no server. Tô fazendo as contas e falta 700 mil pra eu entrar no Money Top. Se eu ficar farmando aqui por um tempinho, eu consigo entrar no Money Top. Beleza, galera, não falta muito aí pra gente chegar no Money Top. E como eu falei pra vocês, eu tenho farmado bastante, eu tô aqui com nível 63 de espadas, eu pei bastante, matei bastante golem. A galera da minha fec também mandou um pouco de grana aqui pra mim, acho que eles mandaram 3 milhões. Não sei por que que eles mandaram, o cara falou no chat assim, Luguin, eu duvido você liberar no barra config de receber grana, eu vou te mandar um milhão. Eu falei, beleza, um milhão é tranquilo, tava com dois milhões e meio, eu falei, beleza, pode mandar. Aí o cara mandou três milhões. Os caras tão ricos pra caramba. Então, essa é a minha chance de voltar pro Money Top. O pessoal aqui falou que acharam uma base e eles não sabem se tem spawner ou não. Então, eu vou lá, vamos dar uma olhada, vamos ver se tem algum player online. Se não tiver nenhum player online, provavelmente não vai ter ninguém. Chegamos aqui. Que base é essa, mano? ADG. Um clã meio peculiar. Sei lá, um clã meio aleatório, na verdade, né? Parece um Doritos. Bom, galera, não tem nenhum jogador online. Talvez a gente podia pegar uns baús e tal. Não sei se vale a pena fazer um canhão só pra pegar uns baús. Bom, galera, vamos continuar procurando aí, beleza? A gente tá com spawner de esqueletos agora. Não sei por que eles fizeram essa decisão aí de trocar os spawners de vaca por esqueleto. Na verdade, é uma decisão boa, né? O spawner de esqueleto é mais caro que o spawner de vaca. O foco é o Iron Golem, como vocês estão ligados. O negócio é farmar muito no Golem. Vamos vender aqui todos esses ferros que a gente tá aqui no nosso inventário. Acho que eu já vou chegar aí perto de sete milhões e meio. Passei já de sete milhões e meio, beleza. Esse cara aqui, acho que eu mandei top 10. Se eu mandei top 10, me dá uns ferro aí. Galera, aproveitem aí que o servidor tá com a promoção de até 50% de desconto, beleza? Os nossos Vips eternos aí, o Vip Lorde e o Vip King, estão pela metade do preço. Então, corre agora na loja que a promoção só dura mais dois dias. Beleza, galera, vamos vender aqui os nossos ferros. Acho que a gente já vai chegar perto de oito milhões, sete milhões e setecentos e cinquenta. Falta um pouquinho ainda. Acho que agora a gente já vai chegar em oito milhões, safe. Tenho bastante, bastante ferro. Vamos vender aqui todos esses blocos e vamos ver o money top 10 chegando, beleza? Eu já tenho mais grana que o money top 10, perfeito. O FRV tá com oito milhões. Vamos vender um pouquinho mais aqui, só pra garantir, né? O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou testar a picareta aí que parece que tá no criativo. Eu vou pegar aqui todos os kits aí do nosso Vip King, beleza? Já peguei esse kit básico, o kit temporário vai dar pra gente esses itens aqui. E eu já vou usar essa experiência aí, já vou usar esses diamantes, já vou recuperar aqui essas minhas armaduras, beleza? Eu tô com as armaduras aí meio quebradas. Então já vamos aqui reparar essas duas armaduras. Beleza? Perfeitamente reparadas. Vamos aproveitar aqui, reparar aqui também a bota e o capacete. E aí sim, tamo com o full diamante. Beleza, já me desfiz de alguns itens que eu não vou usar aí, joguei eles fora. Essa experiência aqui, já vou jogar no chão aqui. E essa picareta que apareceu aqui no meu inventário, cara, que picareta é essa? Eficiência 3,3. Não é isso aqui que a gente quer, não é isso aqui. Isso aqui perto do kit vai pegar agora. Isso aqui é... Vamos ativar aqui então o kit King diário. Esse sim é o kit que a gente quer ativar e sempre tá ativando aí todo dia pra pegar esses itens maravilhosos, beleza? Inclusive também tem o kit semanal que dá pra gente aí dois baús e seis caixas misteriosas. Eu vou deixar pra abrir esse kit aqui no próximo vídeo com o Deco e o CF, beleza? Quero abrir junto com eles aqui essas caixas misteriosas que acho que fica mais divertido. E aí a gente compara, quem ganhou os melhores itens faz aí uma competição, recruta algum membro pra facção pra ficar legal o vídeo. E vocês vão gostar muito, tenho certeza. Vem aqui pra dar like 10 horas da manhã do dia de amanhã, beleza? Galera, vamos então ver aqui os itens que vem no nosso VIP King. Dá um pouquinho de bloco de proteção, maçã dourada, armadura, P5 ou Breaking 4 que tanca mais do que a P4 ou Breaking 3. A espada Sharp 6 que também bate mais que a Sharp N5, também tem a Breaking 4 pra quebrar mais lento. E a nossa picareta que a gente quer muito testar que é de eficiência 6, galera. Então, vamos ativar aqui esse VIP maravilhoso e vamos pegar aqui essa picareta aqui que a gente quer, ó. Essa aqui é a eficiência 6 com Silk Touch e essa aqui é a eficiência 6 com Fortune. Tanto faz, vamos testar as duas. Essa aqui eu vou usar pra minerar nossa base. Olha a velocidade que eu quebro uma obsidia, velho. Isso aqui tá muito rápido, isso aqui tá muito rápido, certo? Agora, vamos na mina. Isso aqui, mano, isso aqui não foi nada. Não foi nada comparado com essa picareta quebrando pedra, galera. Galera, vamos testar essas picareta. Então, ó, eu vou ativar aqui a skill e a habilidade do MCMO aí com o botão direito, beleza? Você pode ativar aqui o seu skin de mineração. Quanto melhor for o seu nível, mais forte você vai ficar. Então, ativa com o botão direito e eu vou cavar agora. Olha a velocidade desse trem, mano. Meu Deus, velho. Caraca, mano. Caraca, essa picareta é muito insana, galera. Olha isso, parece que eu tô... Parece que eu tô no criativo, velho. Eu posso ir cavando pros lados. Caraca, minerar ficou muito mais divertido. Já eu peguei o nível. Mano do céu, que delícia. Então, galera, não percam o tempo. Aproveitem a promoção e minerem desse jeito insano aqui com o kit do VIP King, beleza? Parece que a gente achou base pra evadir, então vamos jogar fora aqui esses blocos por enquanto. Calma aí, não. Essa é a história não, essa é a história não. Galera, a gente vai ter aqui um combate muito louco. A gente fechou um pouco da arena. Pra galera que tiver aí de full baixo, né? Que não seja de full P4, fique apenas assistindo e não caia aqui, né? No PVP. E a gente tem aqui uns caras muito loucos. E é isso aí, manos. A gente vai ter uma batalha agora. Do nada, a gente vai organizar uma batalha muito louca aqui, velho. E aqueles caras ali são os caras que a gente vai batalhar contra. E tá vindo aí um povo. Vai ter uma batalha muito louca, mano. Só vem. Vem que vai começar. Eu vou começar a bater em todo mundo aqui. Eu não quero nem ver. Eu vou ser focado. Provavelmente peguei todas as armaduras que eu tinha, basicamente. E é isso, galera. Mano, vamos mandar ver nesse combate. Vai ser muito louco esse bagulho. Bora! Agora ninguém sai mais daqui, velho. Meu Deus do céu, velho. O bagulho vai ser louco, rapaz. A gente tem que focar alguém, velho. Meu Deus, eu precisava estar com os mods, mano. Olha aquele cara ali, mano. Esse cara aqui tá muito estranho, mano. Esse cara tá com hit, velho. Tem uns caras que estão meio cheatados, eu acho, mano. A gente vai perceber alguns hacks. Nossa, eles me botaram aqui nesse negócio agora, mano. Galera, fiquem de olho aí. Porque pode aparecer um hackzinho muito insano. Alguém acabou de morrer aqui, mano. Esse cara tá uma muita porrada com essa teia, velho. Meu Deus, mano. O que é esse pão aqui, velho? Que loucura. Olha isso aqui, mano. Os caras ficam ali e morrem muito fácil, mano. Caraca, velho. Esse cara aqui, nossa, mano. Nossa, de novo eu fiquei aqui, velho. Não devia ter ficado tão perto aqui dessa teia. É, mano. Esse aqui é um lugar, assim, complicado, tá ligado? Tem que evitar ficar perto dessa parede aqui, mano. Esse cara aqui, eu vou focar ele. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vix domina. Vamos lá, vamos lá. Olha o cara ali. Nossa, facção. Tá preso. Prendi esse cara também. Dropei. Boa. Vamos tomar aqui a força. Ah, não. Os caras me prenderam de novo nessa merda. Galera, daqui a pouco eu vou ter que trocar de capacete. Caraca, velho. Às vezes é foda sair desse trem aqui. Ô, outro cara dropado. Vamos matar esse cara agora. Vamos dropar ele. Meu Deus, mano. O cara me jogou na trepe. Galera, alguém tava usando hack? E aí, o que vocês acham? Tava todo mundo legit? Tinha algum hacker? Comenta aí embaixo pra gente, beleza? A staff toda vai assistir esse vídeo aqui. E se alguém tiver usando hack, a gente vai banir. Nossa, eu não devia ter perdido o capacete. O que é esse cara aqui, mano? Nossa, já era. Vai ser dropado. Cadê? 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 Esse cara aqui também, ó. Caraca, velho. Eu já vou trocar de peitoral e de calça. Calma lá. Beleza, tô perfeito. Black Wolf já era. Black Wolf já era. Ixi, o cara trocou de capacete. Deu tempo. Caraca. Calma aí que eu não preciso trocar por enquanto. Daqui a pouco eu vou ter que trocar de bota só. Tenho que deixar aí minha capirota em dia e também minha posição de força em dia. Bom, eu tenho mais 15 segundos de força. Estão focando aqui nesse Black Wolf. O único cara que tá vivo ainda, acho, mano. Meu Deus, velho. Tá uma quebração. Nossa, esse cara tá com muito set, mano. Morreu. Beleza. Top, galera. Top demais. Quem é esse cara aqui, mano? Ajudante. Nós mata ajudante também, mano. A gente mata todo mundo. Nossa, quebrei a armadura de alguém ali, hein. Quem é esse ajudante? Sozinho contra vikis, mano. Isso não é uma boa ideia, cara. Eu não sei se era pra eu estar batendo nele ou não, mano. Talvez não. Mas, né? Fazer o quê? Sou louco. Quebrou tudo dele. Já era. Já era, amigão. Já era, amigão. Beleza, galera. GG. O cara que voltou, mano. O cara voltou aqui. O cara chato, velho. Bom, galera. Esse cara basicamente vai morrer de novo. Vai continuar morrendo. Então vamos matar ele, né? Fazer o quê? Acabou o combate já, meu filho. Você não pode voltar. Só esqueceu de matar esse cara ali de novo. Sai, sai. Pelado não. Pelado não. Já era, hein. Quando eu cheguei, você vai ser dropado. Drop it. Ha, ha. Galera, esse aqui é o Factions do Battle Factions. O negócio é muito insano. Muito insano. Muito insano mesmo. Deixa muito like aí nesse vídeo. Beleza. Tamo junto. É nóis, galera. Vídeo todo dia. 10 horas aqui no canal. Não esquece de ver todos os vídeos aí da série. Assiste os episódios que você perdeu. E deixa like em todos. Tamo junto. Falou! Continami! Obrigado.